Queridos irmãos, então começamos a nossa série sobre nossos Exus, os Guardiões e a Cosmogênese Divina. Então eu diria a vocês que no início existia o nada. Esse nada convencionou se chamar, na Umbanda que praticamos, de Zambi, o pai no sincretismo de Jesus Cristo. Esse Zambi era um tudo e um nada relativos. Por que isso? Porque se um dia o universo, o nosso planeta e tudo aquilo que existe se deixar de existir, esse Zambi, esse nosso Deus, ele continuará existindo em potência. Muito bem, a partir daí precisamos entender que só existia o plano virginal. Esse plano virginal, ele deixou praticamente de existir na nossa visão e passou a se tornar um plano causal para nós a partir de um fator catalisador. Houve o que? Houve um acontecimento, houve um evento que conforme a nossa percepção, ou melhor, o entendimento do nosso segmento, seja ele religioso ou filosófico, nós podemos tratar de a rebelião de Lúcifer, a queda dos anjos, seja o que for, não importa. Houve, com certeza, um acontecimento. Esse acontecimento deu início, então, como eu falei para os senhores, a um plano causal. A partir desta realidade, Zambi ordenou que todos os planos fossem criados, tá certo? Todos os universos, todas as formas de vida e, na verdade, nós tivemos aí a participação efetiva dos senhores de todos os planos, que nada mais são do que os nossos orixás, certo? Então, aquela energia que estava na pedreira, convencionou-se chamar Xangô, no mar Iemanjá, na cachoeira Oxum, na mata Oxóssi e assim por diante. Só que a obra estava semipronta, faltava movimento. Foi quando este mesmo Zambi pediu para chamar o orixá Exu, naquela ocasião um orixá, e disse para ele, Exu, a minha obra está inacabada, mas está praticamente pronta. Eu preciso, exatamente, que você dê movimento à obra, tá certo? Para que ela possa, então, cumprir as suas finalidades. O Exu da criação, que não é muito diferente daqueles Exus que nós vemos aqui nos terreiros de Umbanda, ele trabalha, mas também pedindo alguma coisa em troca. Claro que isso nós não estamos colocando no pejorativo. Foi quando Exu, então, disse para Zambi, Zambi, o seu pedido é uma ordem para mim. Porém, eu gostaria exatamente que o senhor observasse uma necessidade minha. Depois que essa obra toda estiver pronta, eu preciso que a minha criação esteja próxima a mim, ou seja, eu serei o coordenador, tá certo? De todas as realidades dessa obra que ajudarei a criar. A partir daí, meus irmãos, os senhores de todos os planos, que são os orixás, criaram o nosso ori e Exu criou o nosso corpo, nosso bara. Exu é bara, é corpo. A partir daí, nós tivemos todas as realidades criadas, prontas e nós vamos ter uma série de outros canais, de outros episódios, para que nós possamos entender, em toda a sua plenitude, a figura de Exu. Não importa se este está ainda na criação ou se o Exu da atualidade, que seria o da regeneração. Tá certo assim? Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Jesus! A mensagem! A mensagem! Legenda Adriana Zanotto